E eu posso te dar um caso, e um cartão de mori na lei, constei no poeta muito, e em relação a não tinha, não tinha uma relação na boa, não tinha uma relação na realidade entre estudantes e que tem interesse a vale, né? Já vamos aflorar melhor essa questão das grandes referências. Queria ao Jorge que nos lesse uma pequena surpresa que aqui trouxe, um texto que no fundo fala-nos também sobre as suas afinidades elétricas, somente a ciência de referência. É um pequeno texto que eu já escrevi aqui há alguns tempos e que tem a ver com o facto de todos os poetas, antes de serem poetas e depois de serem poetas, serem leitores. Eu comecei a ler muito antes de ter aprendido as primeiras letras. Eu escolhi-lhe. Nasci numa pequena aldeia e quando era criança aprendi a ler nos campos e nos mundos. Aprendi a ler no movimento das coisas dos árvores, o bolo dos pássaros que passavam nas ruas. O meu pai era um pequeno alfaiante. Foi ele que me ensinou as primeiras letras e foi tão bem na boca dele que ouvi os primeiros poetas. Do Garo Junqueiro, sobretudo. Só na adolescência comecei a ler. Lia por atacado, lia tudo o que tinha à mão, lia por prazer. Um dia, teria cerca de treze anos, comprei à sorte um livro de uma coleção que a RTP publicava na altura. Saiu uma aparição de uma livro de família. Nos anos que se seguiram, lia indiscriminadamente, particularmente romances. Quilómetros de romances. O poesia veio depois. Pessoa descoberta na biblioteca do licença de Miranda. Alguns poetas, cujos versos na altura acentulavam clandestinamente. Datam daí também as primeiras tentativas de escrever poesia. Aos dezesseis anos, caiu o céu em cima da cabeça. Descobri Rangô, Nietzsche, Swart, Whitman, Allan Winther e Herbert Waller. Vim para o porto, ou que depois, e conheci o agente Andrade. Foi ele que me ia introduzir na leitura da poesia oriental, solivário, marchou e de muitos poetas modernos. Com os anos, a poesia foi sobrepondo à prosa. Com algumas exceções. Hoje, raramente leio romances. Para mim, a poesia tornou-se uma arte de viver. Uma maneira de olhar o mundo. Estar no mundo. Estar comigo próprio. Estou em querer. Chegará uma altura em que, se sempre esquecerei de novo a orçadária, eu começarei a ler o movimento das folhas das árvores, o bolo dos pássaros, a espessagem das nuvens do céu. Esse é, sobretudo, um texto de alguém que continua enamorado pela poesia ao fim de todos os anos. É um encantamento que já mais irá segurar-se, podemos dizer assim. Acho que sim. Toda vez mais, a poesia, para mim, é uma arte de viver. Não é só os versos. A poesia acaba por me tratar do meu cotidiano. Falou há bocadinho do Eugénio como referência. Agora, o Jorge Sousa Braga, provavelmente, também é referência para outros poetas mais jovens. Como é que se vê nesse papel, agora que o Fogo está a desempecar quase figura titular para os jovens ou para os novos poetas? Sente-se confortável nesse papel, como mostram os seus poemas? De forma alguma. E também não me sinto nesse papel. Eu tenho a falar, por exemplo, em quando ficou a ser um projeto aí, de tanto ajudar na maneira que sempre. Eu ia perguntar-lhe mesmo isso. Qual é que acha que é a atitude mais correta que um poeta experiente deve ter perante um jovem poeta? Ou alguma atitude mais profilática, como teve, sei lá, o Rio, perante um jovem poeta? Ou alguma atitude mais incisiva, no fundo, para colocar-me lá das alusões? Eu gostaria de ser, de uma maneira, uma animação. E aquilo que posso dizer é, se você gosta ou se não gosta. E algumas vezes, outras vezes, porque não gosto. E a maioria das vezes, as razões, porque gosto. Espero que isso seja para alguma coisa. Os 16 anos foram uma idade muito importante para si, como me refere o texto. Foi nessa altura que abandonou o seminário? Ou foi antes disso? Exatamente. Já tinha dado a licença. E 16 anos, 17 anos, eu tenho que vir ao Porto. E a medicina, a escolha pela medicina, ocorre aos 18 anos? Não, foi na sala, quando vim para o Porto já vi um pastor da medicina. Falemos da sua relação com o Porto, nasceu, em Vila de Verde, como dissemos. E tem uma frase que também é de certa forma embolubática, quando diz que esta cidade não é uma cidade, é um vício. Onde é que está a particularidade, a especificidade do Porto, para si? Eu, às vezes, acho estranho que, em bem de fora, em bem de cidade do Porto, eu digo que gosto imenso do Porto. Eu acho que só quem cá vive é que tem esse direito de... E acho que nenhum dos cá vivos sabe o que é que gosta disto. Talvez tenha a ver o facto de eu digo que esta cidade não era uma cidade, era um vício. Talvez tenha a ver com isso o facto de esta cidade nos ter apanhado como um vício. E está bem retratado nos poemas. É uma cidade literária, assim, bem plasmada nos poemas, sem querer. Eu acho que todas as cidades conhecem cidades literárias. É preciso ter alguém que as torne literário. Muitos dos seus poemas devem-se a locais, lugares específicos do Porto. Sim, sim. São locais que fazem parte do meu cotidiano. Mas a inspiração brota-lhe quando está nesses locais? Ou é mais... Não, foram cinco, como já disse, eu passo meses, cem meses, por algum coelho. E quando apanho uma ideia, eu depois, no espaço de pouco tempo, tudo se conjura para eu escrever. Quando me veio a ideia de escrever alguns poemas sobre o Porto, me apareceu tudo na altura de mim, sem que fizesse o grande esforço para conjugar lá os meus nomes. Como é que veio essa descoberta, e foi o quanto ouvimos ler e dizer que o Porto está na moda em termos turísticos, como é que veio essa descoberta do Porto em termos internacionais? Tempo que se perca um pouco da hora do mistério que rodeia a cidade e que a cidade se torna demasiado banal e explorada turisticamente até a exaustão? Ou estamos livres disso? Acho que não, porque são simples. Nós vamos assistindo, eu já estou cá no Porto há muitos anos, e o aluno da Ribeira, agora o aluno dos aliados, é natural que qualquer dia surge outro bom, no outro lado de qualquer ano. A cidade está acima disso tudo.